Música Um convite ou uma promessa Deus nos faz Para viver em sua graça, amor e paz Buscar ao Senhor o que devemos decidir Em sua presença nossa fé vai inútil É preciso se arrepender e confessar Deixar o pecado e a Ele se entregar Com o coração aberto a Ele vamos nos tender Nas promessas de Deus podemos crer Deus faz suas promessas, nele devemos crer Ele revela com sua palavra, a Ele devemos obedecer Promessas de Deus direcionadas ao povo seu Deus é soberano e céu por sua palavra Por isso creia, Ele é fiel Apareceu meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio Líder por lições bíblicas jovens editadas pela editora CPAD Lição de número 1 que está trazendo o título As promessas de Deus E você está ouvindo aí de abertura O louvor promessa de Deus Que é uma produção aqui exclusiva do canal Levi Modesto da Silva Oliveira Para esse conteúdo das lições bíblicas E você pode acompanhar Os demais louvores que a gente produz aqui Para as lições bíblicas Que são esse das lições bíblicas adultos E também das lições bíblicas jovens da editora CPAD E também da revista Conectar Mais Jovens E também da revista Betel Dominical Adulto da editora Betel Todos eles que foram produzidos anteriormente Eles estão todos disponíveis na plataforma do TikTok E no Kawai No perfil Levi Modesto da Silva Oliveira O link vai estar aqui na descrição O link para o perfil da plataforma do TikTok E também da plataforma do Kawai Caso você queira conhecer os demais louvores É só você clicar no link na descrição E você será redirecionado para o TikTok No Kawai Que você vai conhecer os demais louvores E cada louvor Que é produzido Para determinada lição Como por exemplo esse aqui Que traz o título Promessa de Deus Tem essa capa da lição de número 1 E assim Como também os demais louvores Cada hino está com a capa da determinada lição Quando direcionado para determinada lição Tá ok Nesse final de semana A gente Acabemos de colocar outros louvores Lá no perfil Levi Modesto da Silva Oliveira Traço tema Que é o perfil Que está sendo administrado pela Tunicor Onde a gente está adicionando aos poucos Os louvores que a gente produz aqui No canal Levi Modesto da Silva Oliveira E foram adicionados É o louvor Provérbios Manual Divino Que faz parte da lição número 1 Da lições bíblicas jovens Do quarto trimestre E também nova criatura Esse aqui Que é o tema da lição Adolescente me parece Ou dos jovens Agora estou esquecido Da adolescente ou dos juvenis Eu fujo agora E também Promessa de Deus Que é isso que você ouviu aí da abertura Fundamento da fé cristã Também que é o tema da lição E projetos de Deus Também E ao todo a gente já está Com essa quantidade aqui Que foram adicionados Os dez mandamentos Que também que foi parte da lição Da editora Betel O tema da lição Né São esses E também parábolas de Jesus Que é da conectar mais jovem O tema da lição Então esse aqui foram os louvores E a gente já estamos aqui No Youtube Com Vinte e cinco vídeos Né Com Ou seja Vinte e cinco louvores Adicionado aqui E segundo A direção que Deus está nos dando A gente vai adicionando Aos poucos aqui E Pera graça de Deus E glória do Senhor Já estamos já com Vinte e quatro Escritos aqui Na última vez Que eu fiz o vídeo Aqui mostrando Nós estávamos com Dezesseis E agora já aumentou Mais oito A você que se inscreveu Deus abençoe a sua vida E para você Quem não se inscreveu Aqui no Perfil Levi Modestacivo Oliveira Graça o tema Sinta-se liberdade E Deus abençoe a sua vida No nome de Jesus E nessa semana Nós estamos iniciando O quarto trimestre De dois mil e vinte e quatro E nesse trimestre Trazendo o tema As promessas de Deus Confie E viva as bênçãos Do Senhor Porque fiel É o que prometeu Nesse Trimestre Nós vamos estar estudando Treze lições E abrir a introdução Na lição de número um Estudaremos As promessas de Deus Na lição de número dois As promessas de Deus Para Israel Na lição de número três As promessas de Deus Para a igreja Na lição de número quatro Promessa e obediência Na lição de número cinco A promessa de salvação Na lição de número seis A promessa de cura divina Na lição de número sete A promessa de um coração novo Na lição de número oito A promessa de paz Na lição de número nove Na lição de número nove Promessas para pais De filhos Na lição de número dez A promessa da proteção divina Na lição de número onze A promessa de provisão Na lição de número doze A promessa de vida abundante E fechando o trimestre Na lição de número treze As promessas de Deus São infalíveis Então vamos sair As três lições Que estaremos estudando Nesse quarto trimestre E abrir a introdução Na lição de número um As promessas de Deus Onde nós estaremos estudando No próximo domingo Dia seis de outubro De dois mil e vinte e quatro O textual nos diz assim E disse-me o Senhor Viste bem Porque eu velo Sobre a minha palavra Para cumpri-la Jeremias capítulo Primeiro versículo doze Verdade de prática Deus faz suas promessas Para que experimentemos Um relacionamento Mais próximo com ele E a leitura bíblica em crácia Está registrado em Isaías Capítulo cinquenta e cinco Versículo seis Ao versículo treze Que nos diz Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio O seu caminho E o homem maligno Os seus pensamentos E se converta ao Senhor E se compadecerá dele Torne padre o nosso Deus Porque grandioso É em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus E para lá não tornam Mas regam a terra e fazem produzir e brotar E dar semente ao semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não tornará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a enviei Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados Os montes e os outeiros exclamarão De prazer perante a vossa face E todas as árvores do campo baterão palmas Em lugar de espinheiro crescerá a faia E em lugar da sarsa crescerá a morta Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno Que nunca se apagará E os hinos sugeridos para essa lição São os hinos de número 107, 377 e 459 da Arpa Agostã Caso você ainda não conheça algum desses louvores É só você pesquisar aqui no Youtube No canal Levi Moraça da Silva Oliveira E pesquisar por hinos sugeridos Lição de número 1 As promessas de Deus Que você vai encontrar todos os três louvores Na sequência para o seu elevo espiritual Dando sequência O comentário e a introdução nos diz As promessas divinas têm como objetivo Atender aos desígnios de Deus Para se concretizarem Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra Por isso, ao longo desse trimestre Estudaremos a respeito das promessas de Deus E seus desdobramentos em nossa vida cristã E especificamente nessa lição Desenvolveremos o assunto Com o objetivo de conhecer os conceitos básicos Tipos e propósitos das promessas de Deus Segundo a sua palavra E a palavra-chave para essa lição É promessas E no primeiro tópico Traz o título Um convite de Deus E no primeiro subtópico Um convite, uma promessa No segundo subtópico É preciso buscar ao Senhor No terceiro subtópico É preciso se arrepender No segundo tópico Traz o título As promessas e seus fundamentos No primeiro subtópico A promessa na Bíblia No segundo subtópico Deus é infalível No terceiro subtópico Deus ela por sua palavra No terceiro tópico Traz o título Tipos e propósitos das promessas de Deus No primeiro subtópico Promessas incondicionais No segundo subtópico Promessas condicionais No terceiro subtópico O propósito das promessas de Deus Vindo para o livro de apoio No capítulo de número 1 Que está trazendo o título As promessas de Deus Nos diz Porque assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Mas regam a terra E a fazem produzir e brotar E dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra Que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo Para que a enviei Isaías capítulo 55 versículo 10 e 11 Introdução A Bíblia Sagrada É o livro da revelação de Deus Ao criar o homem O Senhor Na sua infinita bondade Compreensão para com ele Desejava comunicar-se Com a sua maior criação Ainda que a humanidade Na sua maioria absoluta Não desejasse aproximar-se De Deus e da sua palavra O Senhor permanece desejando Transmitir as suas vontades E os seus propósitos A todos os que nele creem Nessa comunicação especial Deus revela ao homem As suas promessas divinas As quais tem por finalidade Não só demonstrar a sua vontade E poder Como também Mostrar ao homem Que o ama E que quer o seu bem Em todos os aspectos da vida Especialmente no que Concerne ao lado espiritual Por isso Em muitas das suas mensagens Deus fez grandes E maravilhosas promessas Em primeiro lugar Ao povo eleito Israel A nação escolhida Para ser a sua Representante humana Na face da terra E também Por amar o mundo João capítulo 3 Versículo 16 Deus fez promessas Maravilhosas Para toda a humanidade As promessas de Deus Para Israel Tiveram início Quando Da chamada De Abrão Por Deus Para que fosse Pai Da grande nação Israelita A promessa de Deus Para Israel Tiveram início Quando Deus chama Abrão E faz-lhe promessas Em Gênesis Lemos Ora O Senhor O Senhor disse A Abrão Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa De teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E far-te Uma grande nação E abençoar-te E engrandecerei O teu nome E tu serás Uma bênção E abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Gênesis capítulo 12 Versículos 1 a 3 Ao longo do Antigo Testamento Deus sempre Se comunicou Com Israel E fez-lhe inúmeras promessas Com o propósito De atender Ao seu plano especial Para com aquele povo Condicionadas A sua obediência Diz o texto Agora pois Se diligentemente Os ouvirdes A minha voz E guardardes O meu conserto Então sereis A minha propriedade Peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra É minha E vós Me sereis Reino sacerdotal E povo santo Essas são as palavras Que falarás Aos filhos de Israel Êxodo capítulo 19 Versículos 5 e 6 Além das promessas A Israel Deus também fez Promessas extraordinárias Para todos os homens Em meu nome Vários fatores Que devem ser observados Por todos os que Se destinam As promessas divinas Os sinais Maravilhosos de Deus Para demonstrar O seu poder Prometidos por Cristo São condicionados A fé plena No seu nome E na sua palavra Em primeiro lugar Em primeiro lugar Vemos a fé Depois Há várias condições Para que o homem Seja beneficiado Pelas promessas De Deus A obediência O amor O zelo E acima de tudo isso A santidade São condições Indispensáveis Para que Deus Cumpra a sua palavra Aos que são Alvo das suas promessas Primeiro tópico O que são promessas Primeiro subtópico Significado de promessa Encontramos Vários significados Da palavra promessa No dicionário Primeiro Ato ou efeito De prometer Prometimento Promissão Segundo Declaração Em que se Anuncia A outrem Ou a si mesmo Uma ação futura Ou intenção De dar Cumprir Fazer Ou dizer algo Segundo subtópico Promessas De homens A definição De promessa No sub Sub-item Primeiro Refere-se A promessa No sentido humano Como se observa Ao longo Da vida As promessas Humanas São incertas E questionáveis O ato Ou efeito De prometer Nem sempre É respeitado Ou honrado Segundo o caráter De quem prometeu Ou das circunstâncias E o contexto Vivenciado Pelas pessoas Que promete algo A promessa Poderá ser Cumprida Ou não Normalmente Quando promessas São feitas Por homens Políticos Com honrosas Exceções Elas tornam-se Realidade Quantos Ficam decepcionados Por terem Acreditado Em promessas Feitas por homens Em quem Depositaram A sua confiança Quantos Se desfrustaram Depois de anos Ou meses De casamento Ao verem Que tudo O que foi prometido Na cerimônia Seja no cartório Seja na igreja Não foi cumprido Por isso Está escrito Assim diz o Senhor Maldito homem Que confia no homem E faz da carne O seu braço E aparta O seu coração Do Senhor Jeremias capítulo 17 Versículo 5 Aqui cabe uma orientação Deus considera Maldito homem Que confia no homem Carnal Que faz da carne O seu braço Não se aplica Ao que confia Nos pais Ou em quem Confia Nos seus pastores E amigos Que não se portam De modo carnal Enganoso É o coração Mais do que Todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? Eu O Senhor Esquadrinho O coração Eu provo Os pensamentos E isso Para dar A cada um Segundo Seus caminhos E segundo Fruto Das suas ações Jeremias capítulo 17 Versículo 9 E 10 Este É o motivo Por que As promessas Humanas Falham O coração Ou seja O interior Do ser humano É enganoso Falho E até perverso Como diz A palavra de Deus Segundo Tópico As promessas E os seus fundamentos As promessas De Deus Que foram reveladas Na sua Santa palavra São bem diferentes Das promessas Dos homens Nas suas fragilidades Espirituais E emocionais Bem como No seu caráter Os homens Nem sempre Cumprem Ou podem Cumprir O que prometem Deus porém É infinitamente Diferente Dos seres humanos Por razões Bem evidentes Sobre a sua Pessoa divina Primeiro subtópico Deus é infalível Deus não falha Nas suas promessas Porque ele Tem atributos Própios Ou naturais Da sua divindade Que ninguém mais pode ter Ele é onipotente Onisciente E onipresente E onipresente São também Chamados Por Strong De atributos Absolutos Ou imanentes Que Se referem Ao seu interior De Deus Envolvidos Nas relações De Deus Consigo mesmo E pertencentes A sua natureza Independentemente De sua conexão Com o universo Gruden chama Esses atributos De atributos Incomunicáveis De Deus Isto é Os atributos Que Deus Não compartilha Ou comunica A outros Deus não falha Nas suas promessas Porque ele Não muda Toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem do alto Descendo do pai Das luzes Em quem Não há mudança Nem sombra De variação Tiago capítulo 1 Versículo 17 Quando o senhor Promete alguma coisa A uma pessoa A um povo Ou a sua igreja Ele realiza De modo real E inevitável Por causa Da sua Onipotência Ele disse Pelo profeta Isaías Ainda antes Que houvesse dia Eu sou E ninguém há Que possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Isaías capítulo 43 Versículo 13 Nessa pergunta O senhor usa A sua dialética Para comunicar-se Com os seus servos E com a humanidade Ele quis dizer De outra forma Quando eu quero operar Ninguém pode impedir Segundo subtópico A palavra de Deus Não falha Ao desperdício Do povo de Israel Josué disse E eis aqui Eu vou Hoje Pelo caminho De toda a terra E vós Bem sabeis Com todo O vosso coração E com toda A vossa alma Que nem uma só Palavra caiu De todas as boas Palavras Que falou de vós O senhor Vosso Deus Todas vós Sobrevieram Nem delas Caiu uma só Palavra Josué capítulo 23 Versículo 14 O senhor Falou ao profeta Isaías Sobre a infabilidade Da sua santa Palavra Com a Uma argumentação Incontestável Porque Assim como Descem a chuva E a neve Dos céus E para lá Não tornam Mas regam a terra E a fazem produzir E brotar E dar semente Ao semeador E pão Ao que come Assim será A palavra Que sair Da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Antes fará O que me apraz E prosperará Naquilo Para que a enviei Isaías Capítulo 55 Versículo 10 E 11 Na inauguração Do templo Em Jerusalém O rei Salomão Fez uma eloquente Oração ao senhor Em gratidão Por ter-lhe concedido Assumir o lugar Do seu pai No reino Conforme o senhor Prometera Na sua oração Ele diz Ele assim Se expressou E pôndo-se em pé E abençoou A toda Conlegação De Israel Em alta voz Dizendo Bendito Seja o senhor Que deu repouso Ao seu povo De Israel Segundo tudo Que disse Nenhuma só palavra Caiu De todas As suas boas palavras Que falou Pelo ministério De Moisés Seu cerco Primeiras reis Capítulo 8 Versículos 55 E 56 Terceiro subtópico Deus Ela Pela sua palavra Na sua fidelidade O senhor O senhor Garante O cumprimento Das constantes Promessas Da sua palavra O Jeremia A Jeremias O profeta Ele fez Uma declaração Solene Sobre como Cumpre A sua palavra Ainda veio A minha palavra Do senhor Dizendo Que é o que Vês Jeremias E eu disse Vejo Uma vara De amendoeira E disse Meu senhor Viste bem Porque eu Velo sobre A minha palavra Para cumprir Jeremias Capítulo 11 Capítulo 11 Versículos 11 E 12 Ou seja Deus cuida Zela E vigia Sobre o que Diz Sobre as suas Promessas Para cumpri-las Terceiro tópico Tipos E propósitos Das promessas De Deus Primeiro subtópico Promessas Incondicionais São promessas Definidas Por Deus Que independem De circunstâncias De tempo Ou de resposta Daqueles A quem Elas são Destinadas Alguns exemplos Desse tipo De promessas São encontradas Na Bíblia Ou na Bíblia A promessa Do nascimento De Jesus Nascido De uma virgem Isaías Capítulo 9 Versículo 6 740 anos Antes de Cristo O local Do nascimento De Jesus Em Belém De Judá Predito 710 anos Antes de Cristo Miqués Capítulo 5 Versículo 2 Que Jesus Seria chamado Emmanuel Deus Conosco 760 anos Antes de Cristo Isaías Capítulo 7 Versículo 14 A matança A matança dos bebês De Belém Pelo rei Herodes Após esse ser enganado Pelos magos 740 anos Antes de Cristo Em Mateus 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 registra Mateus registra No capítulo 2 Versículo 16 A volta de Israel A sua terra Com a sua restauração Nacional Num só dia Maio de 1948 698 anos Antes de Cristo Isaías 66 Verso 8 Todas são profecias Constatadas Pela história Há no entanto Profecias Que ainda não Se cumpriram Mas que Certamente Se cumprirão Creia ou não Os ímpios Queira ou não Os poderosos Da terra Porque Deus Vela pela sua Palavra Para cumpri-la Assim como Ele disse a Jeremias Em Jeremias Capítulo 1 Versículo 12 E ninguém O impedirá Isaías Capítulo 43 Versículo 13 Parte B Exemplos Dessa categoria São A promessa Da ressurreição Dos salvos Em Cristo E a transformação Dos vivos No arrebatamento Da igreja 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 A 17 O juízo Impracável De Deus Sobre os ímpios E o que se esquecem De Deus Salmos 9 Verso 17 Judas Versículo 14 A 16 A vinda de Jesus Em glória Com todos Os seus santos Com a sua igreja Após o tribunal De Cristo Segundo as Coríntios Capítulo 5 Versículo 10 E as Boudas do Cordeiro Apocalipse Capítulo 19 Versículo 7 E outras Profecias De caráter escatológicos Que haverão De ser cumpridas Pois Deus É fiel Segundo subtópico Promessas Condicionais São promessas De Deus A pessoas Ao seu povo Israel Ou a igreja Do Senhor Que depende De atitudes E comportamentos Daqueles A quem Ele Refere-se Há muitos Exemplos Dessa categoria De promessa Promessa De saúde E disse Se Ouvires Atentos A voz Do Senhor Teu Deus E fizeres O que é Reto Diante De seus olhos E inclinares O teus Ouvidos Aos seus Mandamentos E guardares E guardares Todos os seus Estatutos Nenhumas Das enfermidades Porém Sobre ti Que pus Sobre o Egito Porque eu sou O Senhor Que te sara Isso do capítulo 15 versículo 26 Em Deuteronômio Capítulo Em Deuteronômio Deus Fez Preciosas Promessas Ao povo De Israel Condicionadas A sua Obediência Dando Ouvidos A sua Voz E Será que Se ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os Seus Mandamentos Que Eu te Ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas As nações Da terra Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 1 Em seguida Nos versículos 2 Ao versículo 13 Após essa declaração De condicionalidade O Senhor Promete Nada menos Do que 16 bênçãos Extraordinárias Diante de todas As nações Desde que O seu povo Escute E obedeça Os seus Mandamentos E o Senhor Te porar Por cabeça E não Por cauda E só estarás Em cima E não Debaixo Quando Obedecer Diz Aos Mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordeno Para os guardar E fazer E não Te desviarás De todas As palavras Que hoje Te ordeno Nem para a direita Nem para a esquerda Para andardes Após outros Deuses Para os Servir Diz Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 13 14 Outro Outro texto De grande importância Quanto As promessas De Deus Ao seu povo É visto Em primeiras Coríntios Capítulo Perdão Em primeiras Crônicas Após a oração De Salomão Na inauguração Do templo Quando o Senhor Diz E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar A minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos céus E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Segunda Crônicas Capítulo 7 Versículo 14 Deus prometeu Três grandes bênçãos Sobre o povo Diante do templo Se Condições Indispensáveis Eles Atendessem As condições Postas Para cumprirem Humilhassem E orassem E buscassem A face Do Senhor E convertessem Dos seus maus caminhos Ou más ações E pecados Terceiro Subtópico O propósito Das bênçãos De Deus Em grande parte Das promessas De Deus Contidas Na Bíblia Frequentemente Encontradas Frequentemente Encontramos Propósitos Bem definidos Em cada Uma delas Para efeito De Focalizar O assunto Trazendo mais Objetividade Mostraremos Os propósitos divinos Nos pactos Ou Nas alianças De Deus Com homens Chamados por ele Ou com o seu povo Deus criou Deus criou o homem Com os mais Elevados propósitos E Paulo Entendeu Esse propósito De maneira profunda Efésios capítulo 1 Versículo 3 a 7 O pacto De Deus Com Abraão O primeiro pacto Que o Senhor Fez com o homem Foi com Adão E Eva No Éden Também chamado Pacto Edênico Ou Adâmico Ali Deus fez Dos dois A sua imagem Conforme a sua Semelhança E deu-lhes a vida Eterna Domínio sobre a natureza Sobre os animais Abençoou-os Garantindo-lhes Paz Segurança Alimento Saudável E deu-lhes a determinação De que Deveriam crescer E multiplicar-se Na terra Mas estabeleceu Responsabilidade E condições Para ser abençoado E protegido Por Deus Adão e Eva Os primeiros seres humanos Na terra Poderiam comer Do fruto De todas as árvores Do jardim Exceto Da árvore Da ciência Do bem E do mal Cumprindo Essa ordem divina O propósito De Deus Para com o casal Era assegurar-lhes A vida eterna Sem velhice Doenças Ou morte Se comessem Da árvore Proibida Um meio De prova Da sua fidelidade Haveriam De morrer Infelizmente Adão e Eva Desobedeceram A voz De Deus E preferiram Ouvir a voz Do diabo As consequências Foram trágicas Conheceram A primeira doença Doença nervosa Emocional Adão Teve medo Quando ouviu A voz de Deus Soar No jardim Ele perdeu A paz A saúde perfeita E pior Perdeu A vida eterna E a comunhão Com o Senhor Em todas Em todas as promessas De Deus Sempre há Uma contrapartida Por parte Do homem Gênesis capítulo 1 Versículo 27 a 30 Capítulo 2 Versículo 16 e 17 Capítulo 3 Versículo 2 a 20 O pacto O pacto de Deus Com Noé Em alguns estudos Teológicos Esse pacto É chamado De aliança Com Noé Ou aliança Noética Após o dilúvio Noé teve A missão De Deus De repovoar A terra Somente ele E a sua família Foram salvos Gênesis capítulo 7 Versículo 13 Da grande Catástrofe Mundial Após toda A humanidade Perecer Com o fim Do dilúvio Deus fez um pacto Com Noé E eu Convosco Estabeleço O meu conserto Que não será Mais destruída Toda a carne Pelas águas Do dilúvio E que não haverá Mais dilúvio Para destruir A terra E como garantia Da sua promessa Deus declarou Que iria colocar O seu arco Nas nuvens Do seu pacto Com o patriarca Gênesis capítulo 9 Versículo 11 A 17 O pacto de Deus Com Abrão Abrão vivia Em Ur Na região Dos caldeus Que hoje Corresponde Ao Iraque Deus viu nele Um homem Que cria nele Chamou-o E fez-lhe Uma promessa Tão grande Que está sendo Cumprida Ainda hoje Gênesis capítulo 12 Versículo de 1 a 3 Para que Deus Cumprisse a promessa De fazer de Abrão Uma grande nação E abençoar os que O abençoassem Bem como Amaldiçoar os que O amaldiçoassem Abrão Teve que obedecer Deixando a sua Parentela E saindo do seio E saindo do seio Da sua família E da sua Terra Para um lugar Que ele desconhecia Quando ele Atendeu ao chamado Direto de Deus Todas as promessas Divinas foram Cumpridas na sua Vida E na sua Família Outras promessas Foram concedidas A Abrão Quando ele Obedeceu A voz de Deus E te farei Frutificar Grandissimamente E de ti Farei nações E reis Sairão de ti Gênesis capítulo 17 Versículo 6 Como parte da aliança Com Abrão Deus exigiu Que todos os seus Descendentes Do sexo masculino Não só os seus Filhos Mas também os seus Servos da sua Casa Fossem circuncindados Para que sempre Tivesse a aprovação Do Senhor Gênesis capítulo 17 Versículo 10 Versículo 14 Versículo 23 Tempos depois Quando Deus Chamou a Isaac Declarou que Abraão O seu pai Obedeceu Integralmente A voz dele Porquanto Abraão Obedeceu A minha voz E guardou O meu mandamento Os meus Preceitos Os meus Estatutos E as minhas Leis Gênesis capítulo 26 Versículo 5 O pacto De Deus Com Isaac Assim como Fez com Abraão Deus também Realizou o conserto Com o seu filho Isaac Renovando as Promessas Que ele Fizeram ao seu pai Dizendo E apareceu-lhe o Senhor E disse-lhe Não desças ao Egito Habita na terra Que eu te disser Peregrina nessa terra E serei contigo E te abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei todas Essas terras E confirmarei O juramento Que tem o jurado Abraão Teu pai E multiplicarei A tua semente Como as estrelas Dos céus E darei a tua semente Todas essas terras E a tua semente Serão benditas Todas as nações Da terra Porquanto Abraão Obedeceu A minha voz E guardou O meu mandamento Os meus Preceitos Os meus estatutos E as minhas leis E apareceu-lhe O Senhor Naquela mesma noite E disse Eu sou o Deus De Abraão Teu pai Não temas Porque eu sou contigo E abençoarei E multiplicarei A tua semente Por amor De Abraão Meu servo Gênesis Capítulo 26 Versículos 2 a 5 E versículo 24 O pacto de Deus Com Jacó Da mesma forma Como fez com Isaac O Senhor Também fez pacto Com Jacó E repetiu As promessas Feitas ao seu avô E ao seu pai Quando ele fugia Ameaçado De morte Pelo seu irmão Jacó Dormiu No deserto E Deus Não só mostrou O propósito Das promessas Feitas a Jacó Como também Estão impríticas As condições De fé E obediência Para que elas Sejam cumpridas Gênesis capítulo 28 Versículos 12 a 15 O pacto de Deus Com Moisés O Senhor Chamou Moisés Para libertar O povo de Israel Da escravidão Do Egito E um pacto Foi feito Ele prometeu Fazer Maravilhas Que nunca foram Feitas em toda a terra Nem entre gente Alguma De maneira De maneira que Todo este povo Em cujo meio Tu estás Veja a obra Do Senhor Porque coisa terrível É o que faço Contigo Êxodo capítulo 34 Versículo 10 E Moisés Deu a E Deus E mostrou Deus a Moisés As condições Para que o pacto Fosse estabelecido Ele ordenou a Moisés Que não Fizessem Concerto com os Povos da terra De Canaã Pois eram Terríveis Pecadores Idólatras Adoradores De falsos Deuses E até Ofereciam Sacrifícios Humanos Aos Deuses Jogando Seus Filhos No fogo O Senhor Mandou Derrubar Os altares Dos ídolos Daquela terra E proibiu O casamento Entre os Filhos De Israel Com os Cananeus Ordenou Também Que Celebrassem A Páscoa Além De outros Preceitos Que deveriam Ser Cumpridos Êxodo capítulo 33 Versículo 7 34 E Êxodo capítulo 33 Versículo 7 Ao capítulo 34 Versículo 26 O pacto de Deus Com os Israelitas Depois de libertados Do Egito Através da Aliança de Moisés Deus falou Ao seu povo No Monte Sinai No Horebe Relembrando O conserto Feito com Abraão Isaac e Jacó Deus promete Ao seu povo Escolhido Que lhes Daria a terra De Canaã O povo de Israel Porém Deveria guardar As leis Os mandamentos E os juízos Alertados Que Caso Desobedecesse Seriam punidos Severamente Êxodo capítulo 6 Versículo 3 a 8 Capítulo 19 Versículo 4 a 6 Capítulo 23 Versículo 20 a 25 No pacto com o povo eleito Deus fez uma promessa condicional A obediência ao Senhor Agora Se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes o meu conserto Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Vós me sereis reino sacerdotal E nação santa Êxodo capítulo 19 Versículos 5 e 6 E o povo de Israel aceitou o pacto de Deus E as suas condições Êxodo capítulo de número 24 Versículo de número 3 Conclusão Em todas as suas promessas Como vimos nesse capítulo Deus exige condições de obediência De zelo De cuidado E de fé Nas suas palavras Há promessas de Deus Que são incondicionais E existem as que Se cumprem Quando os seus destinatários Realizam aquilo que é A vontade do Senhor Também vimos que Quando Deus tem Os seus propósitos Com alguém Ou com um povo E quando faz As suas promessas Elas são infalíveis Que Deus nos ajude A confiar nele E a guardar O cumprimento Das suas promessas Em nossas vidas Voltando para a lição A conclusão nos diz assim Deus é soberano E zela pela sua palavra Aprendemos que Que promessa É um compromisso De Deus A respeito De algo Com alguém Há promessas Condicionais E incondicionais Vimos também Que diferentes Propósitos Podem estar Por trás Do cumprimento De suas promessas Mas um dos Mais relevantes É Estreitar O nosso relacionamento Com Deus Todo Com o Deus Todo-Poderoso E saber que ele Se relaciona Conosco Seres humanos Tão limitados Que Deus nos ensine A confiar nele E a guardar O cumprimento De suas preciosas Promessas Então nós vimos Então esse aqui Foi o subsídio Livre de apoio De lições Bíblicas Adultos Editado Pela editora CPAD Lição de número 1 Que trouxe o título As promessas De Deus E na próxima semana Se o Senhor Jesus Nos permitir Iremos nos regressar Aqui para trazer Aqui o subsídio Livre de apoio De lições Bíblicas Adultos Lição de número 2 Que vai estar trazendo O título As promessas De Deus Para Israel Que Deus em Cristo Abençoe a sua vida E fique agora Com o louvor Promessas De Deus Um convite Na promessa Deus nos faz Para viver em sua graça Amor e paz Buscar ao Senhor O que devemos decidir Em sua presença Nossa fé vai nutrir É preciso se arrepender E confessar Deixar o pecado Deixar o pecado E a Ele Se entregar Com o coração Aberto a Ele Vamos nos vender Nas promessas de Deus Podemos ter Eu faço as promessas Dele devemos crer Ele revela por sua palavra A Ele devemos obedecer Promessas de Deus Direcionadas ao povo seu Deus é soberano Deus é amplo Sua palavra Por isso Creia Ele é fiel A promessa na Bíblia A promessa na Bíblia É luz a brilhar Deus é infalível Poder nos confiar Suas palavras são firmes Não vão falhar Em cada promessa Ele vai nos guiar Deus ela possua A palavra Ele é fiel Cumpre o que diz Do céu ao papel Em Suas promessas Podemos descansar Pois Seu amor Nunca vai nos deixar Deus faz Suas promessas Dele devemos crer Ele revela por sua palavra A Ele devemos obedecer Promessas de Deus Direcionadas ao povo seu Deus é soberano Deus é soberano Isso é amplo Sua palavra Por isso Creia Ele é fiel Promessas incondicionais Deus vai cumprir Independentemente Do modo de agir Seu amor é constante Não vai mudar Em Suas promessas Podemos confiar Promessas condicionais Requerem obediência Seguir Seus mandamentos É a maior exigência O propósito É nos transformar E guiar Para mais perto de Deus Nos aproximar Deus faz Suas promessas Dele devemos crer Ele revela por sua palavra A Ele devemos obedecer Promessas de Deus Direcionadas ao povo seu Deus é soberano Deus é soberano RKA CODESA CODESA RAGESie confiança